Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. E olha só, de cara eu já vou te convidar a se inscrever no canal. Chegou agora aqui, se você gosta de marketing digital, redes sociais, inteligência artificial, renda extra, renda extra, então clica, clica aí no botão se inscreve, já vai se inscrevendo pra você não perder nenhum dos vídeos e não esquece de ativar as notificações, tá? Porque senão você não fica sabendo dos próximos vídeos que vem aí, os novos vídeos. Olha só como criar uma página de vendas com apenas um clique usando inteligência artificial. Cara, inteligência artificial tá tão, tão, tão à frente ali, cara, tá tão se evoluindo cada vez mais que com um clique você coloca lá um texto, um textinho do que você deseja e ele cria uma página de venda pra você. Claro, precisa fazer uns ajustezinhos sim, mas fica show de bola. E eu vou mostrar pra você agora mesmo, vamos lá pra tela. Muito bem pessoal, olha só, já estou aqui na página S, aqui é o site Micho, tá? Aqui é pra criar sites, tá? Ou seja, páginas de vendas que ele vai criar, ele vai gerar uma página aqui, né? Pra você aí que precisa criar a sua página de vendas apenas utilizando a inteligência artificial, tá? Em inglês, se você clica aqui em português, ele também já faz a mudança aqui, ó, qual a sua ideia de inicialização, tá? Eu vou colocar, vou manter o inglês porque normalmente essas ferramentas aqui, elas funcionam melhor, né? Igual o chat apt, eles funcionam melhores quando você coloca em inglês aqui, tá? Eu vou colocar aqui, que eu quero, por exemplo, aqui, é sobre o produto de beleza. Vou dar um exemplo aqui, né? Só pra... Como exemplo aqui, é... Maquiagem perfeita. Vou criar uma página sobre esse assunto aqui, só como exemplo pra vocês entenderem como que ela funciona, tá? Maquiagem perfeita. Então, simplesmente clica aqui, ó, e vamos ver o que vai acontecer agora aqui. Ele já está criando uma descrição, gerando um startup de nome, desenhando aqui uma logo. Então, vocês podem estar vendo aqui as imagens, coletando imagens. Ele está fazendo tudo aqui, tá? Se tivesse em inglês aqui, a gente ia entender melhor, mas deixa assim. Tá aqui, gerando código, configurando o site. Então, olha só, vamos ver como que ficou aqui. Tu viu que é rapidinho aqui demais, olha aí. Ó, descobre os segredos da maquiagem perfeita. Olha só, gente. Aqui, ele já colocou aqui pra as pessoas se cadastrar, tá? Aprenda técnicas de maquiagem que realçam a sua beleza e aumentam a sua autoestima, como a imagem aqui, ó. Olha isso, pessoal. Tutoriais de maquiagem passo a passo com tal, tal, tal. Olha aqui a imagenzinha. Descubra dicas de beleza exclusivas. Tá aqui, ó. Sinta-se confiança. Cara, é uma página, tá? Aqui você vai poder também, claro, fazer os ajustes. Altera aí, tal, o que tu quer, o que tu precisa. Aqui, aumenta a sua autoestima hoje mesmo, tal, tal. Coloca aqui, tem as opções das pessoas se cadastrar. Tudo, tá? Então, aqui, ó. Ó, você clica aqui pra salvar, tá? Então, aqui, deixa eu colocar agora português aqui, porque já criou. Só pra nós entender aqui, ó. Então, aqui, ó. Salvar e personalizar. Então, você pode salvar e personalizar, tá? Aqui, ó, ele colocou um título. Ele criou isso aqui. A gente pode estar editando, clicando aqui, ó. E tu muda. Coloca o título que tu quer. O nome. Dá o nome que você quer aqui, tá? Então, aqui, você salva e personaliza. Você pode estar personalizando isso. Mudando tudo, como que tá aqui. Você pode estar mudando tudo, tá? Então, aqui, ó. Tem aqui depois, ó. Editor de site sem código. É, hospedagem de site escalável. Tem todas as informações bem legais aqui. Pra você entender, ó. Conteúdo otimizado para SEO. Palavras-chave. Então, assim que você clicar aqui pra salvar e personalizar. Você vai poder alterar tudo. E usar. Aqui, ó. Também já diz aqui. Pra celular, tablet, desktop. Então, cara. Ficou sensacional. Fácil, rápido. E com imagens. Todo prontinho. Pra você já tirar uma base daqui, né? Ou usar a página que está aqui mesmo. Só salvando, configurando. E depois, utiliza a página aí pra você usar aí pra suas vendas aí, tá? Então, é isso aí. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E também, eu espero ter ajudado com essa dica aí. Usa aí pra você personalizar. Criar a sua página. Ou criar uma ideia pra que você personalize em outro local que você utiliza de páginas, tá? Então, é aí pra você tirar ideias e também usar pra criar, tá? Então, fico por aqui. E volto logo mais no próximo vídeo. Lembrando que o link do site vai estar na descrição do vídeo, tá? Grande abraço. Até o próximo vídeo.